Vai! Galera, militância aí do PDP, de todos os partidos, nossa composição, aqui no centro a gente tá precisando de fiscais ainda, então eu queria que você pudesse compartilhar, ajudar, ligar pra um amigo pra gente poder fiscalizar essa eleição. A gente sabe que essa eleição é um milhão contra o Custão, a gente vai precisar ficar fiscalizando bem a eleição. É isso, Rafael? É isso aí, ó. Militância, você que quer um 12 de ano de eleição em Cabo Frio, que quer impedir que eu mal tome conta da cidade, nós temos que ser voluntários nessa eleição. Vem pra cá, faz contato com a gente, faz contato com a nossa coordenação, pra que você esteja nos ajudando nesse dia tão decisivo. Contamos com você! Vem com o 12, vambora!